Oi pessoal, estou aqui hoje para mostrar para algumas pessoas que ficou com dúvida naquele aplicativo para não cortar foto na hora de postar para o Instagram, que foi o NoCrop que eu indiquei para vocês. Algumas pessoas indagaram muito nos comentários que esse aplicativo deixaria as bordas brancas. Realmente deixa a borda branca também, mas eu descobri que se você quiser ele também preenche ao invés de bordas brancas, pode ser também bordas de outras cores também, você tem a opção de escolher a cor. Ou você pode colocar a própria foto desfocada no lugar das bordas brancas. Tá gente, eu peguei uma foto que é aleatória, não é uma foto qualquer, só para mostrar para vocês. Dois lados está branco, ela ia ficar assim também no Instagram. Porém, muita gente não gosta, né? Então, vocês podem estar clicando aqui, nessa primeira fileira aqui, o terceiro ícone, o terceiro íconezinho da esquerda para a direita. E aí ele vai dar essa opção. Tá vendo que você pode colocar cores do lado. Óbvio que a maioria das pessoas também não gostam. Então, você vai clicar aqui em blue. Tá o desenho, né? A foto aqui em blue. E pronto. Aí vai aumentar ou vai diminuir a cor. Aqui no caso... Tá vendo que a foto está aqui. Aí você pode fazer assim, ó. Deixar mais para o lado. No caso de foto, eu vou tentar mostrar aqui o que eu estava fazendo. No caso de foto com pessoas, fica bem melhor. Exemplo é esse aqui. Como eu falei, na horizontal também, quando a foto é fina, ela fica com as bordas em cima e embaixo branca. Daí você vai no ícone que eu falei, em blue. E aí está. E você edita do jeito que você quiser a foto, né? Porque pelo menos ela não vai estar com o fundo branco. Ela vai estar com o fundo da mesma cor da foto, né? Porque é a foto. Então, é isso, gente. Eu quis dar essa outra dica para vocês, tá? Espero que vocês gostem dessa vez. Porque o vídeo até teve várias visualizações. Acho que por essa questão, né? Porque muita gente quer saber como postar foto sem precisar cortar. E no caso também, sem bordas brancas. Então, essa é a minha dica para as bordas não precisar ficar branca. Tá bom? Espero que vocês gostem. Mil beijos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E dê muito joinha, tá bom? Beijo. Tchau.